Kourtney, docinho! Onde está o Cody? Essa é uma panqueca! Não está na hora de esconde-esconde, Cody! Au! O que aconteceu? Onde é que nós estamos? Eu vou te esmaiar! Me segura! Não! Não, 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 não! Isso não estava nos planos! O que quer dizer com não estava no plano, chefe? Nada! Não entrem em pânico! Só precisamos achar o caminho de volta para Gwen e... O coral assustador de novo! Gwen, cadê você? Use o celular! Liga para o conselho educacional, vão ajudar! É, eu vou ligar para eles! Estamos recebendo a ligação do chefe! Lembre-se, você é só uma velhinha gentil e confusa! Estou pronto! Ontem eu trabalhei na história da minha personagem! O nome dela é Ellen! Tem dois gatos, coleciona xícaras e é altamente alérgica a nabos! Só atende a ligação! Conselho educacional drama total, aqui é a Ellen! E que posso te ajudar hoje? Finalmente! Estamos presos no podão da antiga escola assustadora! Pode ligar para a senhora SmackBottom e pedir a ela para nos buscar? Oh, nossa! Mas esta senhora já faleceu há pelo menos 25 anos! Nesta mesma casa! O quê? Como ela morreu? Sabia que ele ia perguntar! Bom! Provavelmente eu não devia estar contando isso para você, mas... Alô? Ellen! Alô! Por favor, nos ajude! Ótimo! Agora ative o bloqueador de sinal para ele não poder fazer ou receber ligação! Já está feito, querida! Já é horrível! Como ele embebe essa coisa? Está bem! Tá, qual é? Não está indo! Você acabou de fazer uma ligação! Como pode não ter sinal? A senhora SmackBottom era um plasma? Cody, você quis dizer fantasma e sim, ela era! O quê? Não existe isso de fantasma! Só precisamos achar um jeito de sair daqui e eu tenho certeza de que... Gente, achei um corredor bem aqui! Tudo bem, docinho, tudo bem! Vai na frente! Eu estou com medo, chefe! Vai você primeiro! Não precisa ficar assustada, é só um corredor! Cody, você vai primeiro! Claro! Só deixa eu me despedir das minhas novas amigas! Está bem! Chefe, vai logo! Izzy, o chefe está indo para o corredor! Está pronta atrás da parede? Eu, com certeza, estou! Tudo bem, as pinturas estão seguindo a gente! Tem mais alguém vendo isso? Vendo o quê? Não! Não! Não!